Bem-vindo às aulas! Bem-vindo à Londres! Faltam 42 minutos para o Osain Londres e a gente perdeu o café da manhã O tempo local aqui é 6h40 na manhã Tchau, tchau! O primeiro é embarcar e o último a sair Bem-vindo à Londres! Depois de longas 10h34min agora são 7h da manhã O que fazer em Londres em 14h35min? Descubra! Isso aqui quer dizer que a gente está oficialmente na Inglaterra É oficial! Primeira vez que você viaja 11h para ficar 11h no destino? Primeira vez! Tudo deu certo! É a última vez também! A nossa primeira parada A gente vai na Abel Road Onde os Beatles tiraram aquela foto famosa Aparentemente... Espera aí! A estação que a gente tem que ir... St. John's Wood Tube Que eu não sei onde fica Eu acho que é essa estação Calor aqui! Tempo maravilhoso! Tropical! Calor, mano! A faixa de pedestre é famosa! Famosa! Qual a chance de estarem reformando Justo hoje! Acho que isso conclui a Abel Road Acho que ficou melhor que as fotos do Beatles, né? Ficou bem melhor! Quem é o Beatles? Agora a gente vai para o... Big Bang! A gente tem o parlamento... Vou filmar o Telecoms... E várias outras coisas, vamos! Vamos ver a gente! Estou perdido! Eu tô, mano, não sei, vai dar muito filme. Sabe quando você viaja vários quilômetros? E aí quando você vai visitar os lugares e a maioria tá reformando? Parece que talvez esteja acontecendo isso. Não, mas foi só o Big Bang e a Abel Road. Só isso. Isso daqui é o Big Bang, é o parlamento. Vocês já viram os Sherlock Holmes, assim, naquele pula dali? Esse é o lugar. E a gente vai demonstrar como ele pulou agora. Vamos lá. Essa imagem vai ficar muito mais bonita se não estivesse reformando o Big Bang. Tentando se manter saudável. Capível. O casaco mais clichê aqui tem em Londres. 20 libras. Fizemos um amigo. O que você quer dizer? Agora eu vou chamar o Michael. Que nota bem legal. É o Ibira Inglês na verdade. Igual. Igualzinho. 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 Cadê a rainha? A Beth. Ela sempre atrasou desde criança. Vamos lá. Vamos lá falar com a Beth. Será que ela vai estar em casa? Pelo que ela manda no WhatsApp. Vamos ver se a Beth está em casa. Beth. 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 Ela sempre atrasou. Ela sempre atrasou. Você viu? Se você alimentar os pássaros, você pode levar uma multa de até 500 libras. Que dá 9 mil reais. A BEM. . . . . . A BEM. O que é? É um fora Dilma, um fora Temer, um fora João Dória, um queremos Fishing Chips. Queremos Fishing Chips. E o que é? Tá pronto pra se despedir de Londres agora? Tô pronto pra gente ir e pra ir pra Cape Town agora. Cape Town, a gente veio pra Londres, a gente passou... Quantas horas mais que a gente pousou? Oito, nove, dez, oito... Oito horas que a gente pousou. Oito horas. Agora só mais onze horas de voo pra Cape Town, a gente tem que voltar pra aeroporto. A gente tá aqui, a gente precisa ir até... aqui. Chega o Zivunaruba de novo, quebradas, cansadas. Mas valeu a pena. Valeu a pena. E a gente tem mais 12 horas de voo. Depois de 32 horas, chegamos. Bem-vindos a Cape Town.